Os responsáveis pelas agressões seriam dois fiscais. Agora, presta atenção. De acordo com os usuários, eles agem sempre de forma truculenta. Mas presta atenção. Vamos ver se é isso que diz a matéria. Porque a Andréia me contou que o moço... Que o moço... Porque eu não gosto de ficar brigando com segurança, com polícia. Porque também tem muita gente que encara, afronta, e depois, quando toma porrada, reclama. Mas, pelo que me contou a Andréia, isso nós vamos checar na reportagem, eles queriam exigir do moço documentos que ele era deficiente. Mas ele estava com a perna, ele tem perna mecânica. E, segundo ela, eu quero chamar a sua atenção, que eu não vi não. Vou ver junto com você. Na reportagem aparece o cara que bateu nele porque ele não tinha documento com a perna dele na mão. Não. Aí ela tem razão, vamos ver. O vídeo mostra a prótese de uma perna jogada no chão. Mais à frente, aparece um deficiente físico caído no terminal. O homem de blusa azul pega a prótese e vai em direção ao rapaz. Entrega e sai andando. A cena foi gravada dentro da estação Morro Alto, em Vespasiano, região metropolitana. Douglas é quem aparece nas imagens. Ele conta que a confusão começou depois de ser agredido por um fiscal. Tinha um fiscal cobrando a passagem das primeiras pessoas que estavam chegando. Aí, como eu estava por último, entrei por último no ônibus, ele veio e me pediu o passe. Só que eu respondi para ele que eu não tinha o passe. Aí ele já veio, eu continuei conversando, eu estava conversando com a senhora no momento. E ele veio e me xingou com palavrão, eu retruquei com ele, ele veio e me agrediu. Puxou para fora do ônibus. E veio me arrastando e me agrediu. O servente de pedreiro ficou ferido no braço e na boca. Me deu um soco. Na verdade foram três. Aí o outro me puxou para trás e tentou me enforcar. Aí eu mordi ele e me soltou. Na hora que o pessoal falou que era covardia o que ele estava fazendo, que ele viu a câmera, ele já veio com a perna na mão e na hora que eu fui pegar, ele já me empurrou. Aí eu caí no chão no momento, aí ele já olhou e correu. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, conta que presenciou toda a situação e ficou revoltada ao ver Douglas sendo agredido. Quando eu já vi, o fiscal começou a pegar ele, jogou ele no chão, começou a dar mornê, começou a enforcar ele. Eu vi a boca dele já estava sangrando, a perna dele já estava lá. E ele no chão lá, tentando levantar. Muito revoltante, muito demais. Segundo os passageiros, essa não é a primeira vez que os supostos fiscais agem com violência dentro da estação. Segundo eles, a situação é ainda pior quando o terminal está lotado. Todo dia há confusão nessa estação, eles maltratando os passageiros. Eles não estão aliformizados, com aliforme, não estão com crachá, então a gente já fica até assim com medo. Nesta imagem, um homem aparece arrancando o passageiro de dentro do ônibus. A vítima é este almoxarife de 32 anos, que também não quer se identificar. Ele denuncia a ação truculenta dos fiscais. O fiscal chegou, me cobrou a passagem, me pediu o cartão na verdade, né? Aí eu falei que eu não ia dar o cartão, porque o cartão era um pessoal meu, que ele estava cheio de cartão na mão. Na hora que eu falei isso, o outro fiscal do lado de fora já pegou pela gola da camisa, me jogou lá fora. Eu machuquei as costas, cheguei a parar no UPA. Ele também viu o que aconteceu com o Douglas e ficou indignado. Eu vi que quando ele puxou ele para fora, a perna dele caiu, o fiscal foi puxando ele para trás e o outro desferindo o soco nele. Aí depois que ele viu que ele é deficiente, ele falou, eu não vi que ele era deficiente não. Foi lá, entregou a perna a ele e saiu correndo. Quando o pessoal falou que ia chamar a polícia, ele já saiu correndo. A situação aí é vergonhosa. O cara já deficiente, faz um trem desse, já é uma covardia. Douglas disse que vai procurar a polícia e quer que isso nunca mais aconteça, dentro da estação. Isso não pode acontecer não, não é assim que deve tratar as pessoas não. Independente da forma que elas estiverem. E o que você espera que aconteça agora? Melhora, né? Melhora que coloque mais ônibus também para rodar, porque do jeito que está também, é superlotação mesmo. E fica difícil, né?